Fala galera do canal, isso é tudo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos nesse vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês se essa câmera aqui possui ou não entrada para microfone externo. De antemão quero agradecer a sua presença e participação peço que você deixe o seu like, clique aí no gostei, logo inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações vou responder de uma forma muito simples e bem objetiva, tá galera? Pra vocês que não conhecem essa câmera é uma câmera da Canon, ok? Rebel T6 e muitas são as dúvidas que as pessoas me perguntam. Tem uma playlist aqui no card que vai estar aparecendo aí agora pra vocês isso é tudo, essa câmera possui não entrada para microfone externo então vamos logo direto ao assunto, né? Já sei que vocês gostam aqui ao lado vocês podem identificar algumas informações entre elas quais que ela possui sim NFC, esse símbolo aqui é do NFC, ok? do infravermelho. Existem três entradas nos quais vou estar mostrando pra vocês aqui de antemão já aparece alguns símbolos, por exemplo, o HDMI, que é essa entrada aqui embaixo essa entrada aqui embaixo é o HDMI, essa entrada aqui é a entrada USB e essa entrada aqui, isso é tudo? Essa aqui é a entrada do microfone? Não, essa não é a entrada do microfone o que que acontece, pessoal? Por mais que pareça ser a entrada do microfone isso aqui é a entrada do disparador remoto, ok? eu vou estar deixando aqui embaixo no primeiro link na descrição do que que se trata desse disparador remoto pra que você possa entender então já respondendo a sua pergunta câmera Canon Rebel T6 tem entrada para microfone externo? Não não tem entrada, embora essa aqui pareça ser uma entrada para microfone externo não é, ok? já tentei ver aqui alguns vídeos na internet de pessoas tentando colocar adaptadores só que não deu certo então, quer comprar uma câmera como essa pra gravar vídeos que tem entrada para microfone externo? Eu vou deixar a lista aqui embaixo das câmeras da Canon de entrada que possui entrada para microfone externo espero que tenha esclarecido a sua dúvida tá certo? não se esqueça aí de você deixar o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações qualquer dúvida a respeito dessa câmera deixe aqui embaixo nos comentários lembrando sempre que a sua opinião é sempre muito importante galera, nos vemos no próximo vídeo forte abraço a todos valeu falou, já sabe, né?